No ano passado a Marinha registrou aqui no estado mais de 30 mortes e 14 desaparecimentos em embarcações. Este ano já foram 11 óbitos. Hoje uma operação no porto da Seasa surpreendeu passageiros e donos de embarcações. De barco em barco, um trabalho minucioso para conscientizar passageiros e catraeiros sobre a segurança nos rios. A utilização do colete não deve ser só a nível de fiscalização, porque é previsto em norma, previsto em lei. É justamente um equipamento que de fato salva vidas. No Amazonas, em 2017, foram 33 mortes e 14 desaparecimentos em embarcações que não tinham colete e salva vidas. Nos quatro primeiros meses deste ano, a Marinha já registrou 11 mortes e um desaparecimento. Hoje, os donos de barcos foram pegos de surpresa pela operação da Marinha no porto da Seasa. O Márcio já trabalha há 15 anos no local e ressalta a importância de estar regularizado. O meu barco tem colete, tudo organizado na capitania. Tem salva vidas, temos colete tudo que é preciso. Temos tintor de incêndio, habilitação, tudo organizado na capitania. Nenhum barco foi notificado nessa fiscalização, mas quem não tiver regularizado pode sofrer punições. Nós notificamos, tá? E no caso, se a embarcação não tiver o colete de salva vidas, nós adotamos as medidas administrativas, conforme previsto no decreto 2596, a apreensão da embarcação e a gente leva o caso aí para a capitania dos portos, para julgamento e futuramente a punição. Salva muitas vidas. Por isso, hoje na Operação da Marinha foram dadas instruções sobre a importância do uso de coletes, além de outras normas de segurança para evitar acidentes, que muitas vezes levam à morte. Lá onde eu moro, eu moro ali pro lado do Tarumamirim. Aconteceu vários acidentes sobre esse caso, né, de a lanche passar por cima, morrer afogado, essas coisas. E a gente tem que se preocupar por causa que é um meio de a gente se segurar, né? Nessa primeira etapa da operação, a Marinha pretende focar os trabalhos nos terminais de passageiros em toda a cidade. Depois das manifestações de servidores da saúde na capital e também no interior do estado, o governo decidiu conceder 24,20% de reposição salarial. O acordo foi fechado nesta quinta-feira com os sindicatos que representam a categoria. A gente volta a falar do descaso na saúde pública. Uma família procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda em relação a um exame de angiografia, que está suspenso no SUS. O exame foi uma solicitação médica depois que a dona Maria, de 51 anos, sofreu um AVC. Segundo a família, a angiografia particular custa em média 50 mil reais. Nós fizemos o socorro rápido, nós corrimos para o hospital, o mais próximo possível, que é o Delfina. Chegando lá, fomos atendidos, só que lá não tinha os materiais, entendeu? Aí fomos encaminhados para o plantão. Do plantão, nós fizemos a topografia e, em seguida, nós fomos para o João Lúcio fazer esse exame de angiografia. Chegando lá, eles não têm esse exame até hoje. Maria Lucimara, de 51 anos, está internada aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio há mais de 15 dias. O estado de saúde é estável, mas ela precisa fazer o exame para saber se há necessidade de cirurgia. Através desse exame é que a médica vai poder decidir se vai fazer ou não a cirurgia. Então, é um exame que é de urgência e a médica, toda vez que a gente pergunta, a médica alega que a máquina está quebrada, né? E o único hospital que ainda estão fazendo esse exame pela rede pública é o Francisca Mendes. A família deu entrada no SUS dia 27 de março. Ela é a décima da fila de espera. Duas pessoas já morreram aguardando o procedimento. Este vídeo feito dentro do hospital mostra uma idosa que já está há dois meses internada à espera do exame. Eu estou aqui, o médico passa aqui todo dia e diz assim, a máquina está quebrada. Não tem material para fazer exame. Aí no outro dia de novo, no outro dia de novo. E eu estou aqui querendo ir embora para casa e ele disse que eu não posso ir para casa porque eu tenho que fazer essa cirurgia. Uma solicitação no Ministério Público do Estado também foi feita para pedir que o caso seja apurado. Em nota, o Hospital Universitário Francisca Mendes informou que a assistência técnica em São Paulo foi acionada para reparar o problema na máquina de angiografia. Segundo a Suzão, o especialista virá a Manaus para consertar o aparelho, mas a data não foi informada. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho